Você sabia que existe um time de beisebol no Barreiro? Viemos conhecê-lo. O BH Capitals é um time de beisebol e softball, com cerca de 40 jogadores, que atualmente treina no campo Dom Bosco, próximo a Valoreque, mas que serve bastante tempo no ponte Barreiro. Emi, fala pra gente, por favor. Primeiro, qual que é a diferença dos dois esportes, do softball e do beisebol? Ah, o beisebol, ele é realmente a matriz desse esporte. Ele tem as dimensões maiores, né? E a bolinha é menor, por isso mesmo, porque ela voa mais na rebatida. Os artigos, como bastões, essas coisas mudam, sim, um pouquinho, né? E a principal diferença da regra é no arremesso. O beisebol arremessa, geralmente, por cima e o softball, por baixo, né? As distâncias são menores no softball, a bola é mais pesada, né? E, geralmente, o softball é mais recreativo, né? E também, muita das mulheres foi praticar o softball. A grosso modo, se eu falar, se eu comparar o tênis de mesa e pingue-pongue, seria mais ou menos essa ideia? Nossa, não era uma mesma coisa? É a mesma coisa, então. Fala pra gente, vocês têm algum tipo de apoio? Olha só, nós estamos voltando, né? As conversações com o pessoal da prefeitura, né? Pra averiguar se a gente consegue voltar pro campo que a Associação Japonesa investiu um dinheiro lá junto, também foi uma parceria, né? Com o governo de estado, a prefeitura. E a gente fez o primeiro campo público de Minas Gerais, de beisebol infantil, e foi dentro de uma escola. Lógico que, por causa da pandemia, a gente precisou dar uma paralisada. E, pra retomar, tá sendo um pouco, assim, novelesco, sabe? Tem contrato pra cá, contrato pra lá. Mas eu acredito que tem muita gente, né, do setor público também, lá nos bastidores, nos ajudando. Então, eu acredito que dentro de um mês, a gente consegue voltar. E as empresas, de repente, as empresas privadas, você acha que mereciam ter mais atenção com o esporte, que é o beisebol que tá aqui fomentando também uma região como a nossa do Barreiro? Boa ideia, viu? Essa é uma boa fisgada neles, né? Pra dizer que a gente tem uma atividade social muito importante. A gente faz aqui um trabalho de sociabilização e da cultura do esporte pra pessoas mais carentes e tudo mais, né? E que mereceria esse olhar. A gente também tinha aí a lei de incentivo esporte, né? Pra ser captada mais logo em seguida veio a pandemia, o que não conseguimos executar. Mas, em breve, né, voltaremos a solicitar novamente esses apoios, né? No começo de nosso time, a gente sempre teve muitos patrocínios mais pequenos. Pessoas que estavam patrocinando, tirando do bolso, né? Acho que agora as empresas teriam que vir aqui e reconhecer que isso é muito importante, principalmente pra criançada. Então, vamos direto ao ponto. Treinar jogadores brasileiros. O que você tá achando dessa experiência? Muito legal, muito legal. Aí, treinar os brasileiros, pra mim, é um agrado, um prazer. Porque os brasileiros não conhecem esse tipo de deporte, mas aí, em mim, aí, ela contratou pra mim pra eu dar turma em uma escola integral. Aí, os meninos gostavam, desfrutavam, estavam felizes por o treinamento de nós. Porque é um deporte diferente, e um deporte legal lá. E os meninos brincavam, e quando brincavam, nossa, estavam felizes por jogar um tipo de deporte diferente é que é o béisbol. Gustavo, o que você tá achando da nossa região, que é o barreiro? É, já tenho tempo aqui trabalhando, e é muito bom. O barreiro é muito bom. Aí, muitas pessoas que querem experimentar esse tipo de deporte, né? Aí, mas nós fazemos o trabalho de nós, para que eles aprendam, né? São esse tipo assim, né? Primeiro, faz os aquecimentos, pra poder evitar o maior tipo de lesões. A gente também faz os treinos de fundamentos, e depois a gente vai fazer as simulações de jogadas, tanto de ataque, quanto de defesa. Normalmente, eu comecei como um outfield, depois eu passei a jogar dentro do infield, que é a parte interna do campo. Normalmente, eu prefiro jogar como segunda base. Quer participar como jogador ou colaborador? Envie uma mensagem para o Instagram ou WhatsApp, que estão na tela. TV Jornal Milionários, do barreiro para o barreiro. TV Jornal Milionários, do barreiro para o barreiro. Jornal Milionários, do barreiro para o barreiro. E aí, mas vocês estão na tela.